O que é a confissão? Colegas, hoje nós vamos falar sobre a confissão. Afinal, nós devemos confessar somente a Deus ou devemos confessar com o Padre, com o Sacerdote? Vamos ver o que a Palavra de Deus diz em João, capítulo 20, seguintes. João 20, 20. Dito isso, bom, primeiro a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos de um lado, quando Jesus ressuscitou, portanto. Os discípulos se alegraram de ver o Senhor e disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu envio a voz. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. E agora presta atenção, versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, esses serão perdoados. Aqueles a quem vocês retiverem os pecados, esses serão retidos. Então Jesus, só para subir eles, recebeu o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. A quem vocês retiverem, serão retidos. Portanto, meus amigos, a confissão é uma autoridade, um poder dado pelo próprio Jesus à igreja, aos padres, aos bispos. E sempre foi assim ao longo dos dois mil anos da igreja, da tradição da igreja. A igreja católica, meus amigos, tem 256 papas ininterruptos. Uma linhagem ininterrupta de papas. E sempre se pregou a confissão, não só diretamente a Deus, mas ao sacerdote. Aí você deve estar pensando, ah, mas o padre é pecador como eu. Claro que é. Às vezes mais até. Exatamente por isso. Exatamente por isso. Nós não confessamos para o padre, mas através do padre. Nós confessamos a Deus através do padre. Você está entendendo? Não confeta para o padre. Não é o padre que te absorve. Ele absorve na pessoa de Jesus. Ele tem a autoridade dada por Cristo. Outro exemplo. Um juiz, por exemplo. Um juiz. Um juiz. Ele pode condenar e pode soltar. Isso vai dizer, sendo esse raciocínio, né? Ah, mas o juiz tem juiz desonesto? Tem. Tem juiz corrupto? Tem. Mas ele tem o poder de soltar e de condenar. É pelo poder do juiz, pela autoridade do cargo dele, que ele perdoa o que ele solta. Não pela sua santidade. É pelo poder conferido ao padre, na autoridade do padre, que ele tem o poder de absorver os pecados. Ou não. Porque Jesus Cristo deu essa autoridade para ele. Jesus, Carlos Hebreus, o sumo sacerdote, deu aos sacerdotes a graça de perdoar ou não os pecados. Você vai dizer, ah, mas eu confesso a Deus. Por que não devemos confessar somente a Deus? Primeiro, porque Deus, claro que Ele é vivo. Sem dúvida. Está do nosso lado? Está. Mas, raramente a gente ouve a boca de Deus, né? Deus não fala para você, ô cara, mas, pô, é fácil dizer para Deus, né? Ele conhece o meu coração já. Agora, chegar na fé num homem como nós, se humilhar e falar, é uma atitude até de humilhação. Primeira coisa. Atitude de humilhação. Segundo, depois, lá em Gênesis, Deus faz a criação, a figura da criação. Faça-se isso, faça-se aquilo, faça-se isso, faça-se aquilo. Depois que Deus faz a criação e faz o homem, não existe na Bíblia, não existe na história cristã, uma atuação de Deus sem a participação do homem, por mínima que seja. Deus pode se manifestar, fazer tudo diretamente sem precisar do homem? Pode, mas Ele preferiu não fazer assim. Então, Deus quis precisar de mim, quis precisar de você e quis precisar da sua igreja. E deu autoridade à sua igreja para perdoar ou não os pecados. Mateus 16, 18 também diz o seguinte. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Portanto, a igreja tem o poder de ligar e desligar. Tiago, capítulo 5, versículo 16, Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Não somente a Deus, uns aos outros também, para ser descurados uns aos outros. Entenda mais ou menos assim. Você tira um xerox de um documento da tua identidade. E você tenta entrar em algum lugar com aquele xerox. Pode ser que o xerox seja aceito ou não. É um risco que você está correndo. Pode ser que o cara diga, ah, tudo bem, xerox pode entrar. Ou ele diga, não, não, precisa ser autenticado. Sem autenticação você não entra, meu amigo. Só aceitamos xerox autenticado. Confissão sacramental com o padre é isso. É a autenticidade do perdão. Confessar a Deus, somos perdoados? Somos. Mas não temos a autenticidade do perdão. Quando eu me confesso com o padre, Jesus não pode contradizer a sua palavra. Então quando o padre diz que nós estamos perdoados pelo poder de Jesus Cristo, de Deus a ele, não pela santidade pessoal dele, nós somos perdoados. Nós somos reconciliados com Deus. Portanto, colega, se você não faz a boa confissão, você tem bloqueio, o padre é pecador, é mesmo. É mais pecador que eu, às vezes é mesmo. Mas mesmo assim ele tem a autoridade dada por Cristo. É pela autoridade dada por Deus que ele perdoa os pecados. Como Jesus Cristo diante de Pontos Pilatos. Jesus fala para Pontos Pilatos, olha, você não teria autoridade sobre mim se a tua autoridade não fosse dada do céu. Toda autoridade vem de Deus, também a do padre vem de Deus. Então não tenha medo de se confessar com o padre, sabe? Ele não vai ficar... Ele também é um pecador como nós, é até bom que seja, né? Se Deus se fizesse presente em nossa vida assim, ao vivo e a cores, acho que a gente teria um pouco de medo. Ou receio da santidade de Deus. Que bom que o padre é pecador também, ele peca também, então a gente pode confessar e confessar legal.